Muito bem. Quero apresentar a doutora Cândida. Vou vir aqui. Palma do lado. Os eventos assim é que somos um objetivo. Para mim, dá a seguir. Bem-vinda ao do Sétimo do Sistim. Somente aqui no Paraná. É o segundo ano que a professora Cândida está conosco. Mas não é a segunda vez que ela está nos eventos. Vários outros projetos já participou conosco. Inclusive, nesse verão, esteve em Buenos Aires. Um curso que foi realizado na Universidade de La Marisca da Encante. Há pouco mais de um mês. Naquela ocasião, nos encontramos ali, acho que durante quatro dias. Então, bem-vinda à Cândida. Quero fazer uma pequena apresentação. A professora Cândida é doutora em Direito. Pela Faculdade de Direito de Antioquia de Lisboa, Portugal. Também faz pesquisa na Antioquia Católica Portuguesa do Porto. E é professora convidada no programa de Corrida Business School em Corrida, Portugal. Uma boa educação de direitos humanos. Que é a sua especialidade. Ele está aqui conosco. E atua na área de Direito e Bioética. Já há muitos anos faz pesquisa nessa área. E colabora no Rio de Janeiro também na nossa área de Direito e Bioética, Direito Médico. E da Antioquia, o professor Xavier, que esteve conosco aqui no ano passado. Bem-vinda, professora Cândida. O tema da palestra dela se chama Testes Genéticos. Genéticos, doação de gametas e direito à identidade, desafios éticos e jurídicos. Bem-vinda, dê a palavra. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Eu começo por agradecer este honroso convite que me foi dirigido para estar aqui hoje. Agradeço na pessoa do professor Dr. Fábio Veiga, que, como bem disse, já é um grande amigo. Já são largos os anos em que trabalhamos juntos e eu tenho sempre a honra de participar nestes eventos científicos muito bem organizados pela IberoJur, com o rigor científico desejado e exigido para este tipo de eventos. Agradeço também a oportunidade à PUC. É sempre uma honra voltar a esta casa. Sou sempre muito bem recebida. Cumprimento todos os presentes aqui e também quem nos acompanha a nível online e agradeço também e um cumprimento especial à organização deste evento, também à pessoa da Giovana. O tema que eu trago hoje é realmente sobre os testes genéticos e acaba por ser um tema que, de alguma forma, também está muito relacionado com a nossa vivência, com a nossa realidade, porque faz-nos, no final, colocar muitas questões sobre a nossa identidade, sobre quem nós realmente somos e que respostas e que informações nós realmente temos acerca de nós próprios. O tema aqui dos testes genéticos prende-se com uma tendência que está a surgir a nível mundial. Testes genéticos que foram lançados em 2007, mas nos últimos anos acabaram por ser adquiridos cada vez mais pelo cidadão comum e aquilo que nós chamamos de testes genéticos de venda direta ao consumidor. Portanto, trata-se de pequenos kits de testes de ADN que são disponibilizados, são vendidos por empresas privadas em termos online e que qualquer pessoa pode ter acesso. E também são valores irrisórios comparado com a quantidade de informações que acabam por receber através dos resultados desde os mesmos testes. São testes comprados online, como referido, que chegam até o nosso domicílio, que depois, através do cotonete, acabamos por fazer uma recolha de saliva. Esta recolha de saliva é dirigida ao laboratório destas empresas privadas, como a 234Me, Ancestry Heritage, e são tantas as empresas que se dedicam justamente à comercialização deste tipo de testes. E depois, mais tarde, acabamos por receber, em casa, através de carta, correspondência ou por e-mail, os resultados destes mesmos testes de ADN. E quais são os resultados? Ou o que é que podemos ter acesso? Que tipo de informações nós temos acesso através destes mesmos testes? Nós temos acesso à nossa historicidade pessoal, Ou seja, é possível, através destes testes, conhecer a nossa ascendência, está relacionada, por exemplo, 20% de descendência africana, 30% de descendência europeia. É possível verificar a nossa ascendência biológica, qual é a origem, justamente, da nossa descendência. Acabamos também por ter informações relacionadas com aspectos de saúde. Qual é a nossa predisposição genética a determinadas doenças, por exemplo, do foro oncológico, ou até mesmo do foro mental e psíquico, inclusive, demências, entre tantas outras doenças. E também podemos ter acesso a coisas ditas banais, como, por exemplo, a questões de nutrição, qual o tipo de alimento, qual o tipo de dieta, o que é que nós devemos consumir para melhorar a nossa vida, as nossas aptidões físicas, as nossas aptidões cognitivas. E, portanto, todo isto é possível adquirir através da realização de um teste genético, que na maior parte dos casos está mais ou menos avaliado cerca de 60 dólares, e depois acabamos por ter acesso a este leque de informações. Como referido inicialmente, é uma tendência. Em 2019 foram realizados cerca de 26 milhões de testes genéticos. Hoje em dia são cerca de 100 milhões os testes genéticos já realizados, o que significa que nós estamos a fazer um tratamento de mais de 100 milhões de dados genéticos. Dados pessoais, dados de saúde, dados completamente confidenciais. Este é um tema. Nós temos diversos dilemas jurídicos, diversos dilemas éticos associados a esta temática. Não podemos aqui, obviamente, aprofundar todos, mas um dos dilemas é justamente esta questão da informação. Que tipo de resultados, que tipo de informações é que o consumidor terá em suas mãos? Porque estes testes genéticos não estão associados ao âmbito hospitalar ou ao âmbito clínico. Portanto, é o âmbito individual. É a pessoa, de uma forma individual, que os adquire, depois irá receber os resultados. Portanto, a interpretação dos resultados compete justamente ao consumidor. E aqui nós falamos também do impacto negativo da recepção destes mesmos resultados. É claro que se os resultados forem puramente positivos, não estamos aqui perante uma situação que possa levar a algum transtorno psíquico, algum transtorno emocional ou até mesmo mental. Mas se nós estivermos a falar, a partir de um momento em que alguém recebe um resultado, em que há uma predisposição para algum tipo de cancro, por exemplo, aí é claro que a pessoa tem que ter algum tipo de estufo emocional ou até mesmo alguma inteligência emocional para poder lidar com este tipo de resultado, até mesmo para saber o que fará com justamente estes resultados. Este é um tema, é um tema que não será abordado aqui. O tema abordado está relacionado com o facto de muitas pessoas estarem a ter acesso a informações pessoais que na verdade estavam no âmbito de um segredo familiar. Acontece que muitas pessoas, quando recebem estes mesmos resultados nestes testes genéticos, chegam à conclusão que afinal não são quem achavam que eram. Muitas das pessoas estão a chegar à conclusão que são adotadas, que não são filhos biológicos dos seus pais a quem achavam que eram realmente os seus pais biológicos, estão a ter acesso a informações que não lhes tinham sido transmitidas. E existem vários relatos destas situações. Pessoas que fazem estes testes apenas com a curiosidade de saber se existem parentes espalhados no mundo e quando recebem os resultados não só sabem que pode existir um primo, um tio, a viver numa outra parte do mundo, como também podem chegar a concluir que têm inclusive um meio irmão, um irmão ou um pai ou uma mãe do outro lado do mundo. É claro que estas questões estão agora a ser estudadas, é um tema muito recente e que tem ocupado a comunidade científica e claro que tem trazido aqui muitas preocupações justamente pelos dilemas éticos e jurídicos que levantam. Quando eu falo do âmbito do segredo familiar, é que se nós pensarmos, não é típico, não é normal nós realizarmos testes de ADN, eu nunca o fiz até o dia de hoje. E se nós bem pensarmos, como é que nós temos a certeza que somos filhos biológicos dos nossos pais? Nós dependemos sempre da narrativa que nos é transmitida por eles? Dependemos sempre talvez de alguma aparecença física, de alguma aparecença a nível de personalidade, mas de facto a certeza que somos filhos biológicos dos nossos pais, nós não sabemos. E na maior parte dos casos, são os próprios pais, e nem sempre isto é certo, que têm essa informação. E é o caso, por exemplo, da procreação medicamente assistida heteróloga, em que nós temos casais que naturalmente não conseguem ter filhos por alguma situação clínica, associada, por exemplo, a uma situação de infertilidade, e recorrem à tecnologia, recorrem à procreação medicamente assistida, à adoção de gandas, para poder então realizar aquele tão desejado sonho de ter um filho, de constituir família. Ora, esta informação, se nós bem pensarmos, não está presente em nenhum lugar, não está presente sequer numa certidão de nascimento. As pessoas que nascem através da procreação medicamente assistida heteróloga, ou até mesmo da gestação de substituição, em que há a presença de uma gestante, e pode também haver aqui a situação de haver recurso a um dador, estas pessoas não sabem que são fruto da PMI heteróloga, ou da gestação de substituição. Esta informação, poderão vir a ter conhecimento, caso os pais assim desejem, caso os pais informem os seus filhos. Também não se chegam a ter a informação de que não têm ligação genética, pelo menos um dos membros do casal, portanto ao pai ou à mãe, mas têm sim a relação genética e a ligação genética a uma terceira pessoa, na maior parte dos casos um desconhecido, que acabou por doar os seus gandas para permitir que aquela pessoa pudesse nascer. Portanto, este tipo de informação é uma informação que na maior parte dos casos não é transmitida às pessoas nascidas por PMI ou por gestação de substituição. E não é, muitas vezes, associada por medo. Existem vários estudos científicos nesta área que acabam por abordar. Obviamente que nós temos aqui sempre um entrave, porque para fazer estudos científicos é necessário que as pessoas saibam a verdade. E também é preciso haver uma abertura por parte das famílias para participarem nestes mesmos estudos. Mas outros estudos indicam que as famílias não falam desta realidade por medo, por receio. Têm receio que aquele filho acabe por terminar uma relação, ou que se aproximam mais do dador, ou que acabam por não aceitar ou não compreender o porquê dos pais recorrerem à PMA, o porquê de haver um dador. Portanto, todas estas questões estão associadas, na maior parte dos casos, ao medo. E, portanto, o que é que está a acontecer agora com estes testes médicos? As pessoas, de uma forma ingénua, acabam por descobrir verdades que nunca lhes foram transmitidas. Verdades essas que estão associadas justamente à sua própria identidade. E, portanto, esta é uma preocupação a nível internacional, porque não há como, até o momento, uma forma de limitar a atuação destas empresas, nem de limitar justamente o comércio destes mesmos testes médicos. Então, o que é que está na realidade a acontecer? Está que as pessoas em determinados países têm as suas leis, têm as suas normas, têm as suas recomendações, e estes testes genéticos acabam por ultrapassar estas barreiras legais. Porque existem países em que, de facto, o anonimato do dador é regra, como, por exemplo, em Espanha, como, por exemplo, na República Chega, em que, de facto, as pessoas que recorrem à procreação medicamente assistida, estetróloga, estão ao abrigo do sigilo, estão ao abrigo do anonimato do dador. Isto também é uma segurança jurídica que é dada não só ao casal beneficiário, aos beneficiários, mas também ao próprio dador. Porque o dador acaba por fazer a sua doação, acreditando que faz esta doação no anonimato. Portanto, em tempo algum, ir a alguém precisar ou pedir justamente a sua identidade civil. Querer saber quem é, onde mora, e mais, querer manter uma relação, um contato com esta pessoa. Depois nós temos outros países em que a regra já não é 100% do anonimato. Nós temos aqui a regra quase dos 50%, em que nós temos 50% em que foi abolido o anonimato e mantemos esta regra do anonimato no outro 50%, que é, por exemplo, o caso de Portugal. Até 2018, Portugal vivia o abrigo do anonimato do dador. Nós temos a nossa lei da procreação medicamente assistida, a lei 32 de 2006, que dizíamos que a pessoa não poderia ter, em caso, algum acesso à identidade do dador. Poderia ter, sim, em casos excepcionais, acesso à identidade genética do dador. Portanto, algumas situações clínicas poderiam ser esclarecidas, mas não deveria ter acesso à identidade do dador. Acontece que um grupo de trinta de dados dirigisse à Cidade da República para que fosse decretada a inconstitucionalidade desta norma da lei da procreação medicamente assistida. Impedia a declaração de inconstitucionalidade, porque esta regra do anonimato do dador estava, de certa forma, a violar direitos fundamentais, como o direito ao conhecimento das origens genéticas. De uma forma muito geral, este direito ao conhecimento das origens genéticas vem-lhe dizer que nós, enquanto pessoas, devemos saber quem somos. Isto implica saber a forma como fomos gerados e por quem fomos gerados. e ter não só acesso à identidade genética, como também à identidade civil de todos os intervenientes no processo de gestação desta pessoa. E, portanto, aqui, realmente, de certa forma, estava a ser violado este direito. O Tribunal Constitucional acabou por decretar a inconstitucionalidade com força obrigatória geral desta norma do anonimato e, a partir de 2018, através do Acordo 225 de 2018, o anonimato do dador foi abolido em Portugal. Entretanto, nós temos um regime de confidencialidade relativamente ao anonimato de apropriação medicamente assistida, que é a nossa Lei 48 de 2019, que vai quase regular esta situação. Portanto, não foi aceite de forma absoluta a declaração, a decisão do Tribunal Constitucional, mas tentávamos aqui encontrar um equilíbrio, uma harmonia entre a decisão do Tribunal e a realidade da procuração medicamente assistida. Então, nós temos uma regra que, a partir de 7 de maio de 2018, todas as pessoas nascidas através da procuração medicamente assistida e próloga têm acesso à identidade genética e à identidade civil do dador. E, claro, depois estudando esta lei, acabam por ver que existem algumas exceções, por isso é que falo que são os 50-50. Porque depois venho dizer que, no entanto, até dia 7 de maio de 2018, todos os gâmetros utilizados ou todos os processos de procuração medicamente assistida e heteróloga realizados até então, as pessoas não podem ter acesso à identidade civil do dador. A não ser que o dador assim o permita. E depois temos outras regras de exceção, o material doado também poderá ser utilizado no caso dos gâmetros masculinos e femininos até 3 anos após 2018, o que significa que, até 2021, as pessoas nascidas com esta doação de gâmetros anterior a 2018 também não terão acesso à sua identidade total, no sentido de que não vão ter acesso à identidade do dador. E, portanto, nós temos aqui várias situações, várias exceções, e depende sempre conforme a realidade e depende de cada caso. E depois temos outros países, como o caso da Suécia e até mesmo da Austrália, em que o anonimato foi abolido, foi abolido de forma definitiva e, no caso da Austrália, foi de forma retroativa. Justamente da mesma forma que deveria ter sido sido aplicado em Portugal e não foi. Mas a Austrália acabou por assim decretar o efeito retroativo e vai mais além. Vai ao ponto de que, se é para proteger o direito ao conhecimento das origens médicas, então nós vamos protegê-lo a 100%. E fez com que toda a informação relacionada com a justação e o nascimento de uma pessoa como está-se justamente da certidão de nascimento. Por isso, qualquer pessoa nascida através da gestação de substituição da PMA hidróloga tem essa informação no próprio registro de nascimento. Portanto, a determinada altura poderá-se sempre ter acesso a esta informação, inclusive à própria identidade dos dadores ou da gestante, dependendo do caso. É claro que este tema é muito complexo, levantam muitos dilemas. A resolução não é uma resolução simples, até porque o tema da procrição medicamente assistida é um tema a nível internacional. Nós não temos recomendações internacionais. A verdade é que cada país acaba por ter as suas próprias regras, as suas próprias normas, a sua própria lei. Mas as doações de gâbitas não são só utilizadas nos países onde ela é realizada. Portanto, depois, há sempre a viagem, a utilização destes mesmos gâbitas doados a outros países. E ainda temos a situação do turismo reprodutivo em que as famílias dirigem-se a outros países para poder, então, associar-se a temas como a procrição medicamente assistida ou a gestação de substituição para realizar o seu desejo a constituir família. O que significa que nós chegamos a um ponto que, mesmo nos países onde haja uma regra que vem proteger o dador, que vem garantir que, de facto, aquele processo está abrigo e do anonimato, que também acaba por dar a certeza e a confiança às próprias famílias que, de nenhuma forma, aquela pessoa irá saber que é descendente da doação de gâbitas, a verdade é que nós temos aqui os testes genéticos, temos aqui uma outra fonte de informações que acaba por deitar a Terra todas estas certezas que a lei transmitia que, na realidade, não está a acontecer. Portanto, esta é uma realidade que tem de ser tomada em consideração, é uma realidade que tem de ser expressada às próprias famílias que recorrem às clínicas de fertilidade, tem de também ser expressada e esclarecida aos próprios dadores que pretendem fazer doação de gâbitas masculino ou doação de gâbitas feminino ou até mesmo a doação de embriões, porque esta é uma realidade, uma realidade que é muito difícil de travar. Nós caminhamos para um ponto em que será quase impossível garantir o anonimato do dador ou o sigilo, justamente, destes procedimentos, destes mesmos tratamentos de infertilidade. Portanto, chegamos à conclusão que é necessário agir e, de certa forma, a bioética aqui surge como uma solução que acaba por trazer um equilíbrio e nós trabalhamos quase sempre com recomendações. O que é que nós devemos fazer para ajudar? O que é que nós devemos fazer para travar ou comatar esta situação? E a solução que apresentamos é justamente recomendações. Recomendações a nível internacional que depois são adaptadas e utilizadas também a nível nacional. Recomendações que devem ser atribuídas aos dadores para que os dadores estejam informados do risco que correm para estarem informados que, embora sigam em um contrato, que, embora a doação esteja ao abrigo do anonimato do dador, há aqui uma forte probabilidade das pessoas chegarem até à sua identidade civil de uma forma que é totalmente alheia às clínicas de fertilidade e é totalmente alheia até mesmo aos mecanismos jurídicos porque não é necessário abrir mão aqui de uma situação de se dirigir ao tribunal para ver a sua filiação para saber qual é a sua própria identidade pessoal. Uma recomendação também para as famílias em que acabo por aconselhar à virtude da verdade para que haja diálogo para que haja conversações para que as famílias tenham uma relação aberta que acabem por transmitir justamente todas as informações necessárias aos seus descendentes os descendentes da doação de gametas a ver aqui uma conversação em que contam realmente a verdade em que dão todas as ferramentas todas as informações necessárias para que outra pessoa saiba quem realmente é e saiba como é que foi gerado e quem é que esteve justamente na sua origem e depois uma recomendação também para aqueles que acabam por nascer através do uso destas técnicas compreender que de facto têm o direito à identidade pessoal podem exercer justamente este direito ao conhecimento das origens estéticas mas também compreender que nem tudo é absoluto não há os direitos absolutos que não podem impor por vezes a sua vontade às outras famílias compreender que o dedor fez uma doação num determinado tempo da sua vida e o próprio dedor pode não querer revelar essa situação à sua própria família atual compreender que esse dedor também tem os seus descendentes compreender que esses descendentes não são irmãos do descendente de doação de gatas conseguir quase separar as águas e é claro que associado a estas recomendações tem de ter sempre um centro de aconselhamento porque há determinadas palavras há determinadas relações que são distintas em situações de progressão medicamente assistida porque como referia um descendente de um dedor não é considerado um meio irmão de um descendente de gatas o próprio dedor também não pode ser considerado como se fosse um pai biológico daquela pessoa portanto é apenas o dedor há muitas questões aqui depois associadas a estes temas que têm que ser trabalhado o que é realmente um pai o que é uma mãe o que é um dedor qual é o papel de cada um e também os dedores compreenderem que a doação termina justamente naquele momento porque depois associado a estes temas nós também temos os testes genéticos que são realizados pelos próprios dedores e acabam por ter acesso a toda a sua descendência com nome com morada com identificação total e portanto é um tema com que falo complexo complexíssimo a nível jurídico e a nível ético e que começa a ser tratado justamente agora mas é necessário quase uma avaliação multidisciplinar em que a bioética anda junto com o direito para conseguir culmatar aqui qualquer tipo de experiência negativa e é impossível limitar as atuações de forma a proteger os interesses das partes e também os direitos das partes eu termino aqui a minha apresentação fico disponível para qualquer questão que queiram colocar e agradeço uma vez mais a atenção de todos e o convite que me foi feito muito obrigada é um tema muito interessante já acompanhando as pesquisas da professora e cada vez mais vai evoluir cada vez mais é dentro das suas palestras você comentava sobre uma questão emocional que liberava o descumprimento de quem era o dador e essa decisão tem repercutido ainda não tinha repercutido em Portugal mudou a lei você passou para um outro outro assunto agora mas esse assunto também é um assunto eu claro queria ter a tua opinião mas você é a favor que a confidencialidade seja preservada até o final ou em algum momento o tribunal pode rever isso e a confidencialidade do dador ser transmitida é a minha apresenta a opinião está na dúvida sim eu acabo por defender inclusive as pesquisas e a tese do tratamento também vai nesse alinhamento que é a abolição justamente do anonimato do dador inclusive essa é a tendência mundial é abolir o anonimato do dador no sentido em que as pessoas têm o direito realmente a saber quem são e portanto isso implica saber quem é o dador ou que foram gerados através da PMI droga ou da gestação de substituição há aqui uma linha muito complexa é porque nós também temos os interesses dos dadores e dos familiares porque há contratos assinados e há doações que foram feitas porque estavam a abrir do anonimato do dador caso não estivessem talvez parte dessas doações não tivessem sido feitas portanto é necessário encontrar aqui um equilíbrio um equilíbrio talvez de ter realmente uma base de dados atualizada de conseguir pelo menos por exemplo antes de 2018 que foi quando foi essa decisão do Tribunal Constitucional de conseguir então identificar os dadores de conseguir contactar e informar que de facto existe uma pessoa que depende e que precisa justamente dessas informações porque descobri uma verdade mas eu sou a favor da verdade biológica e sou a favor de uma verdade inclusive no seio da família tem que haver diálogo tem que haver conversações e que não deve o tema da infertilidade não pode estar associado por exemplo a temas de tabu eu acredito que quem passa por um processo de infertilidade são pessoas que por vezes passam mais de 10 anos em tratamento que desejam e enseiam muito de facto ter um filho e não conseguem naturalmente e é claro quando depois aquela criança nasce e olham para a criança e sabem que aquela criança não tem uma ligação genética justamente aos dois membros do casal é complexo eu acredito que emocionalmente é complexo e é difícil e daí ter falado dos membros que estão associados ao facto da pessoa não aceitar algum dos membros do casal porque acontece existem mesmo estudos científicos que comprovam justamente esta situação mas sim sou a favor da abolição do anonimato por isso concordo plenamente com a decisão do Tribunal Constitucional antes do tema da progressão medicamente assistida eu cheguei a trabalhar com o tema da adoção que também justamente chegava a este tema que era chegava um ponto em que a adoção plena fazia com que a pessoa não tivesse acesso à sua origem genética portanto a partir do momento em que a adoção era decretada a pessoa deixava de saber quem eram os seus pais biológicos ou se tinham por exemplo irmãos esta informação era apagada era como se não existisse um passado e depois haviam muitos dilemas associados e de facto em 2015 a lei em Portugal acabou por alterar e foi a favor da identidade genética portanto é possível ter acesso à identidade dos pais biológicos e obviamente à identidade dos próprios pais que acabam por ser os pais adotivos e esta questão acabou por ir até à apagação medicamente assistida e a tendência mundial é justamente neste sentido da verdade biológica de abolir o anonimato das pessoas terem acesso à sua identidade pessoal em termos absolutos e depois esta questão dos testes genéticos acaba por empurrar cada vez mais a comunidade para justamente essa questão do anonimato porque hoje em dia o anonimato mesmo decretado é impossível de garantir muito bem não respondeu muito bem a minha questão surgiu mais uma dúvida mas não sei que tem para falar porque essa questão da doação que você também tratou das pesquisas já aconteceu histórias em que irmãos se casaram irmãos que eram eram irmãos biológicos mas não sabiam o que eram porque eram adotados depois se apartaram por outra ou vice-versa e se casaram no futuro quando tiveram problemas e for free testes talvez eu tenha um vídeo estudando uma palestra mas isso também é uma questão que faz uma certa prevenção inclusive é por isso que eu digo que este tema acaba por estar de alguma forma muito próximo a todos não só as pessoas que dirigem a PMA mas também a todos nós inclusive na Netflix é que este tema não é assim tão tão exclusivo nós temos agora recentemente saiu um documentário na Netflix justamente de uma pessoa que era dador de gatas e foi dador em toda a Europa praticamente em todos os países e chegou a um ponto julgo eu se não é na Holanda é na Alemanha em que o dador havia um número infinito de pessoas e a probabilidade dos seus descendentes terem uma relação era muito grande porque era uma cidade pequena e a maior parte das pessoas acabavam por utilizar os gatas mas lindos deste mesmo dador e é muito interessante porque acabamos por compreender inclusive bem no mundo porque depois este dador não só estava a nível europeu como depois também dirigiu-se para a África e para a África e depois havia um número infinito de crianças descendentes da sua adoção mas na cidade onde tudo começou a probabilidade de assistirmos a algum tipo de incesto ou de as pessoas se relacionarem em termos íntimos com alguém com ligação genética era muito elevada portanto isto é uma realidade e infelizmente já aconteceu vários e temos vários relatos justamente dessas situações bem interessante essa questão é ética e jurídica ao mesmo tempo também professora que eu já estou muito ligado eu quero que você fique aqui porque eu vou cuidar a professora primeiro a professora Camila faz e aparece e depois ela está construindo então fazemos um intervalo fazemos um pequeno intervalo até nos acomodar cinco minutos obrigado Boa tarde a todos boa noite a todos presentes aqui no salão nobre do PTGD da escola de direito da Odifícia Universidade Católica do Paraná no Brasil começando novamente os presentes que estão online em casa continuando o nosso primeiro dia de sétimo Congresso Internacional de Direito de Inovação organizado pelo e pelo Programa de Poder de Ação em Direito na Pública de Inovação temos a alegria de fazer agora nesse momento um lançamento de livro também convidado depois da professora a autor desse livro que já vou apresentar para fazer uma pequena exposição sobre o livro então temos aqui na minha mão o livro da doutora doutora Camila Matisse do Santos Benefites vocês que já podem olhar as páginas do seu conteúdo e queria chamar aqui então a professora doutora Camila Matisse do Santos Benefites para compor a mesa juntamente com o professor doutor Marco Antônio Relatore que foi o seu orientador de tese por favor podem colocar aqui a mesa nessa primeira questão então eu não vou apresentar a professora Camila porque o professor da faculdade de direito não sei se esse é o nome do programa de pós-graduação de direito da Universidade Federal Santa Catarina e que foi professor daquela classe durante mais de 25 anos os alunos conhecem a instituição é muito mais do que eu mas para mim uma alegria de procurador por ter eu aqui nesse momento especial dentro do sede do sede do sede é um evento que já está em várias cidades do mundo passou pela Vista já em Postela Porto passou pela Itália e veio para o Brasil já esteve em Florianópolis no ano de 2021 fazendo esse evento lá na pandemia então nós temos apenas não ter sido a Florianópolis mas é um evento itinerante e hoje aqui temos a alegria de apresentar a doutora Camila e para mim que sou uma amiga pessoal dela desde o ano de 2021 no final de 2021 e a recebi como pesquisadora lá em Portugal na Universidade não não nós temos três meses fazendo esse que dentro do conteúdo desse livro em Portugal então também é uma alegria mas o senhor diretor conhece muito mais a academia porque já está na vida acadêmica dela há muitos anos e por isso ele vai fazer a apresentação do seu livro também com a sua biografia e vai contar um pouco para nós que nós não sabemos e o senhor diretor me faça a palavra muito obrigado meu querido presidente desta sessão e também o primeiro juro nosso querido instituto que tanto traz eventos importantes no mundo inteiro e que temos a honra de participar pelo menos 90% das vezes é uma grande honra de estar nesse momento aqui e ainda mais ao lado da minha querida ex-orientana sempre porque na verdade eu sou quem recebe as informações as atualizações e a Camila Benevides eu conheci na banca e dissertação do mestrado aqui dentro dessa instituição fui convidado nós participamos tirou 11 se era possível tirar 11 um sim um zero e foi um show a dissertação de mestrado dela e eu me recordo que nessa oportunidade ela e seu marido vieram conversar comigo para perguntar sobre estar em Roma ou fazer um curso na Itália ou na Europa e eu tinha 2008 tinha passado mais ou menos oito anos que eu tinha saído do doutorado lá depois de três anos e meio morando em Roma e com vários amigos acabamos fazendo contato com o Faro Petruti e com isso deu certo da academia entrar logo em seguida ela fez um concurso de bolsa tirou o primeiro lugar e sempre se destacando das melhores formas então foi a precursora e depois vieram tantos outros como a Miriam que no Pique Ferraz deixa eu ver se ela já está aqui ela já está aqui está caminho está caminho também nós temos hoje o Leonardo nós temos hoje o Marlos Moço que estão lá continuando o caminho que foi trilhado pela Camila Camila que além da advogada aqui no Brasil é advogada na Europa então mora em Roma continua morando em Roma e traz ali uma bagagem e demonstra que nós estamos atrás dele porque quando eu fui para lá éramos o terceiro mundo e hoje eu digo que já naquela época eu notava que era muito parecido o direito italiano direito europeu que é uma europeia era muito forte e continua forte ainda hoje isso no 2008 até 2001 e a gente teve esse destaque que com certeza abriu muitas portas à ida da Camila demonstrando essa inteligência e essa nós somos multifuncionais então conseguimos ali trabalhar duas ou três situações diferentes e com certeza a Camila deu um salto enorme daquilo que eles imaginavam do brasileiro o professor nosso presidente Veiga também mora lá com cursos ele tem passado em vários cursos em faculdades espetaculares então a demonstração de que nós temos bagagem que nós temos vontade de aprimorar é demonstrada com nossos queridos que estão aqui à mesa vejo vários amigos ex-alunos também amigos de longa data o senhor Marjorie Guimarães que coordena o curso de especialização Direito do Trabalho com a nossa amiga Nádia amigos e me sinto como comentar muito sempre em casa e esse trabalho é interessante porque não só em português mas também em italiano está aqui e eu vou fazer até uma publicidade hoje nós temos lançamento aqui amanhã na na biblioteca pública nós teremos um duplo lançamento do nosso querido amigo da Procuradoria Geral do Estado do Paraná Ministério Público que está aqui junto conosco a professora com tantas especializações tão amigo de coração que a partir de 17 horas estarei lá em fila para receber o autógrafo do meu querido a publicidade feita professor eu peço mil desculpas de não poder ficar nesse evento é que na verdade deveria estar numa banca de mestrado agora iniciaria às 19 horas mostrei para a professora Camila que foi mudada no dia 6 de agosto então antes de saber que seria um assunto para quem consegui postergar para as 8 horas da noite e amanhã cedo tem outra banca de mestrado então eu vou ter que me despedir agora momentanamente mas logo logo estarei junto escutando o transcorrer desse evento maravilhoso da nossa querida Ibera Júri e também a Buc Paraná e agora vejo meu querido casal que chega também trilhou maravilhosamente o autorado do mar a nossa querida sapienza de a Emília Olívia no Pique Ferraz muito obrigado a todos uma ótima continuidade hoje e amanhã nesse evento maravilhoso aproveite obrigado obrigado doutorado que tem uma perspectiva de de internacional com a menção honrosa de doutor europeu esse doutor europeu interessante que você faz doutorado mas também pode ganhar uma menção de doutor europeu quando você vai para outra universidade europeia no caso ela saiu da sapiença de homem foi para a minha universidade em Portugal e fez essa menção de doutor europeia ela também é doutora do Instituto Nação com a Universidade Federal de Santa Catarina onde o professor é professor e ele foi o editor da Camila então ficou com dois doutorados um brasileiro e um italiano bem típica dela mesma tem duas nacionalidades a própria especialidade brasileira e italiana e é mestre em Direitos Humanos e Políticas Públicas aqui pelo lado público para a Nave nessa mesma universidade especialista em Direito de Trabalho também pela PUC-Paraná e a de advocada eu era no Brasil e em Portugal e era atuada aqui na PUC-Paraná ou seja ela fez uma carreira de ciência aqui no Brasil e há cinco anos vive na Itália mas nada então eu só retei as palavras o professor o professor também é um privilégio estar apresentando a amadora Camila e nada passar agora para ela ela vai fazer todas as suas considerações em relação a sua vida pessoal também e os familiares aqui presentes já dando boa vida a todos os familiares que vieram em vários cantos aqui da cidade da família irmãos antigos parentes então seja bem-vindo também essa sessão para virar com você Obrigada professor Fábio para mim é uma alegria imensa estar aqui hoje ver tantos rostos conhecidos amigos familiares professores é realmente uma uma dádiva e eu tenho que começar agradecendo o senhor professor Fábio por essa oportunidade eu tive a surpresa de ser convidada para participar desse evento quando o professor Fábio me falou que teria um evento na minha cidade na minha casa no Curitiba e sugeriu inclusive o lançamento do livro então se eu estou aqui hoje é graças ao professor Fábio que além deste evento também ocupeu diversos outros eventos junto com o primeiro dia nós já estivemos na Argentina Espanha França agradeço muito pelas oportunidades acadêmicas e também hoje poder considerá-lo meu amigo dando a sequência de agradecimentos eu também tenho que agradecer os orientadores que me guiaram nessa jornada para fazer o lançamento desse livro que foi o professor Bilatore que infelizmente já teve que se ausentar em concorrência de um seu compromisso e também o professor Arturo Maresca na Itália que sempre foi muito paciente muito solícito e me auxiliou de forma muito importante na execução desse trabalho professor Fábio já nós já tivemos em inúmeros congressos acadêmicos mas nós já vou pedir uma licença para quebrar um pouco o protocolo porque essa é uma oportunidade muito importante e muito diferente para mim é a primeira vez que eu estou fazendo uma palestra com tantos familiares e principalmente a minha avó de 90 anos que está aqui acompanhando esse evento e eu gostaria de falar então alguns pontos importantes da minha vida que fizeram eu seguir nessa jornada e hoje lançar esse livro então quem não me conhece meu nome é Camila como os professores já falaram eu tenho uma carreira extensa aqui na PUC e eu só comecei na PUC porque os meus pais meu pai e minha mãe tiveram uma função muito importante na escolha da universidade que eu faria a graduação mas antes de contar do meu pai e da minha mãe eu tenho que contar um pouco antes deles eu infelizmente não sou de uma família de herdeiros inclusive a família está aqui hoje se a gente for herdeiro de alguém me contem se era só para a gente descobrir como era a vida por minhas dificuldades mas brincadeiras à parte todos os meus familiares tanto matérios quanto matérios são pessoas que diariamente acordam e trabalham para ganhar a vida o meu avô como ele costumava dizer o meu avô materno se chama Alexandrina Martins dos Santos ou conhecido por nós como o avô Alexandre ele costumava dizer que saiu da Bahia a pé para tentar a vida no sul então primeiro ele saiu da Bahia foi até São Paulo depois veio até Curitiba onde ele conheceu a senhora Leonie Martins dos Santos mas conhecida como dona Neuza e ali formaram uma grande família e depois da minha mãe essa família sempre muito trabalhadora muito simples sempre acreditou na educação então o meu primeiro agradecimento vai ser a minha mãe que infelizmente não pôde estar aqui hoje aliás felizmente não pôde estar aqui hoje porque ela está trabalhando no meu evento embora seja uma senhora de 63 anos espero que ela não venha dentro das coxamelas que você disse senhora ela é uma pessoa muito ativa e há 40 anos trabalha dedicada para a sua vida de Curitiba e hoje ela está fazendo aquilo que ela mais ama trabalhar em prol dos trabalhadores então ela está apresentando o debate dos candidatos à prefeita de Curitiba inclusive convido todos a assistirem depois no YouTube o trabalho da minha mãe falando que pode estar aqui mas a minha mãe a vida toda sempre me disse que a educação mudaria a minha vida a minha dizia a mim e o meu irmão eram quase palestras semanais na nossa casa dizendo como seria importante que a gente acessasse e ela com muita dificuldade colocando muito sacrifício na própria vida fez de tudo para que eu se dasse nas mulheres escolas aqui de Curitiba e conseguisse então acessar o ensino superior quando eu chego no ensino superior meu pai que também está aqui aquele senhor de xinto ali de amarelo lá atrás nós tínhamos uma reunião familiar porque eu não sabia exatamente qual universidade escolher para fazer graças a Deus eu fui aprovada em mais de uma mas me recordo que naquela época meu pai me disse uma frase muito específica ele falou Camila eu se fosse você estudaria na PUC Paraná porque as universidades pontifícias existem no mundo inteiro então essa universidade vai abrir portas para você naquele momento no meu 18 anos a minha vida de viagens era andar até a casa da minha avó em Balé do Arro Sul eu acho que eu nunca tinha andado em avião naquele momento mas aquela frase que meu pai me falou impactou de certa forma e eu realmente acreditei que se eu estudasse na PUC Paraná a PUC abriria portas para mim e realmente foi essa a minha experiência nessa universidade eu sou muito grata eu tenho alguns colegas aqui da graduação que podem me desmentir mas essa jornada começou exato 18 anos atrás em 2007 quando eu iniciei a graduação aqui aqui eu fiz mestrado especialização quase fiz doutorado então eu sou literalmente uma filha da PUC com muito orgulho e agradeço muito a essa instituição feita essa primeira introdução eu gostaria também de agradecer a todos os colegas de doutorado de mestrado e amigos e você está uma pessoa específica que embora todos vocês sejam muito importantes na jornada acadêmica mas que a doutora Juliana que está sentada ali na frente porque eu não acreditava que era capaz de fazer o mestrado quando eu comecei há muitos anos atrás e também muitas conversas com a doutora Juliana ela dizia Camila você vai acreditar em você se inscreva olha o digital inicia essa jornada e se não fosse ela eu não teria a minha inscrição no mestrado que fez também todo esse meu caminho até aqui então eu agradeço a todos os meus amigos eu agradeço a todos os meus amigos mas eu fiz essa menção específica porque realmente foi a primeira porta bom feitos os agradecimentos vamos falar então do que importa que é esse livro esse livro é fruto de quatro anos de pesquisa na Itália um período muito difícil porque eu não sei se todos aqui sabem mas eu me mudei para a Itália dois meses antes da pandemia covid iniciar no mundo então me dei para a Itália porque eu sonho de fazer o doutorado e primeiro ano infelizmente fora a questão pandêmica que se for várias vidas e questões de saúde que envolviam eu acabei tendo dificuldade de acessar a biblioteca e realizar a minha pesquisa mas ao mesmo tempo essa pandemia me fez perceber um tipo de situação que estava aumentando de forma exponencial eu vou tentar usar palavras que não sejam tão jurídicas porque também tem tantos colegas aqui que não são da área para que eles também possam compreender a minha matéria de estudo eu comecei a perceber que todos os dias tinham lives e todas as pessoas estavam mudando a sua vida para o trabalho por meio de trabalho ou trabalho remoto e que existiam muitas situações de pessoas que trabalhavam num país a partir da sua residência para empresas com sedes em outro país bom essa questão ela é uma questão muito importante porque o local de trabalho ele tem impacto em diversas áreas o local de trabalho é o local que vai definir qual o sindicato competente para discutir as normas coletivas o local de trabalho é importante para decidir qual vai ser a lei aplicada a um determinado contrato se é um contrato internacional tem uma pessoa trabalhando por exemplo no Brasil e prestando serviço para uma empresa a partir do Paraguai nós precisamos entender qual é a lei trabalhista que se aplica a esse trabalhador nós temos questões previdenciárias ou seja verificar qual é o país que vai ser competente por fazer a retenção das contribuições previdenciárias para que esse empregado possa no futuro se aposentar e também nós temos as questões tributárias pensando em todas essas questões envolvendo o trabalho remoto eu decidi então que o meu tema de pesquisa que era um seria mudado para fixar basicamente ok então tá bom quando eu percebi essa situação que estava aumentando já existia obviamente era trabalho antes mas havia uma certa resistência das empresas e mesmo os empregados optavam por essa modalidade de trabalho eu decidi então migrar a minha área de pesquisa que era outra para focar nessa questão e naquele momento me fixei na União Europeia porque para quem estuda para quem acompanha a jornada acadêmica nós temos que às vezes limitar a nossa área de pesquisa porque em determinado período de pesquisa é impossível você analisar globalmente cada um dos impactos de uma determinada relação então essa tese ela é fixada em analisar todos os conflitos de jurisdição ou seja escolher qual tribunal competente para analisar questões relacionadas a contratos internacionais de trabalho obrigada e também qual é a lei aplicável a um contrato internacional realizado de forma 100% remota mas tudo isso que eu falei para vocês pode ser uma coisa meio vaga então eu gosto de sempre explicar a partir de exemplos vamos imaginar antes de falar do certo trabalhador um trabalhador que trabalha presencialmente um caminhoneiro aqui no Brasil nós temos situações de fronteiras por exemplo a nossa triste fronteira aqui no estado do Paraná mas geralmente as fronteiras são um pouquinho mais amplas pode acontecer sim alguém sair de fora do Iguaçu e trabalhar durante o dia no Paraguai e voltar para casa pode acontecer mas na Europa às vezes as fronteiras são simplesmente uma rua a pessoa atravessa a rua ela está em outro país então lá é muito comum que a pessoa durante o dia trabalhe em um determinado país ou por exemplo na Itália mas à noite ele resida tem a sua residência fixa por exemplo na França que faz fronteira com a Itália vamos pensar então um caminhoneiro que mora na Itália foi contratado por uma empresa que trabalha que tem sede na Itália porém todos os dias ele sai da Itália na fronteira e vai fazer entregas na França qual seria acho que acabou mais uma bateria só com uma energia ok lógico ok essa situação de alguém que sai todos os dias da Itália para trabalhar na França já gerava uma discussão de qual é o local de trabalho o local de trabalho é a sede do empregador dele na Itália ou o local de trabalho onde ele passava o dia inteiro trabalhando entregando as suas entregas na França tudo isso foi discutido muitas vezes no nosso Tribunal Europeu até que eles entenderam que com relação a esse aspecto seria considerado como local de trabalho a sede da empresa que da onde as ordens são emanadas então nos casos se a empresa tem sede na Itália por mais que ele ficasse o dia inteiro na França fazendo entregas se aplicaria a lei trabalhista italiana muito bem só que eu vou fazer um resumo para vocês essa situação acontece há muitos anos mas demorou quase 20 anos para que o tribunal conseguisse analisar a situação e dar uma resposta o que causou diversos prejuízos e riscos para os empregadores e para os empregados que não sabiam exatamente qual era a lei a aplicar muito bem se com um trabalhador que presencialmente vai até o local já era difícil como por exemplo uma pessoa que trabalhava também em aéreo tinha uma base por exemplo na Irlanda pegava o avião mas todo dia ia até outro país e lá então residia quando você já via dificuldade com relação a isso vocês podem imaginar como a situação fica ainda mais complexa se nós pensarmos em trabalhadores que trabalham 100% online eu não estou falando do regime híbrido daquela pessoa que trabalha dois dias por semana na empresa e dois dias por semana ou três dias por semana em casa porque nesse caso a empresa onde ele vai fisicamente vai ser o local de trabalho não existe dificuldade mas existem aqueles empregados que são contratados 100% online ou seja que nunca foram até sede de empregador vou dar um exemplo para vocês que é um exemplo real uma pessoa que trabalha na Itália mora aliás mora na Itália para falar a palavra correta mora na Itália e ela foi contratada para uma empresa em Portugal essa pessoa ela nunca foi até Portugal porque toda a contratação foi feita online muito bem qual é o local de trabalho dessa pessoa é a casa dela onde ela está sentada no computador trabalhando ou é a sede da empresa lá em Portugal que recebe esses dados processa arquiva e faz enfim todo o gerenciamento dessa relação ou ainda é um outro local terceiro que talvez possa ter mais conexão com a com a com aquela tipo de pressão de serviço de tanto me perguntar isso eu percebi que não existia uma resposta e é justamente que foi isso que eu tentei fazer no meu livro trazer uma resposta para esse problema por quê? porque a lei europeia que estabelece quais são essas regras para entender qual é o local de trabalho ela é uma lei que eu chamo que ela foi atualizada foi em 1980 e naquela época não existiam tantos trabalhadores online então eles não tinham a percepção de que uma situação como essa que nós temos hoje poderia acontecer ela é muito mais pensada porque trabalhava presencialmente nas empresas e o que essa lei basicamente fala? ela fala que será aplicada a lei do local de trabalho quando as partes não fizerem a escolha de qual a lei elas querem aplicar porque empregado e empregador na Europa podem escolher qual é a lei nacional que eles querem aplicar mas quando eles escolhem eles não podem afastar as normas mais favoráveis do local de trabalho para analisar o local de trabalho nós poderíamos esperar vamos lá para analisar essa questão do local de trabalho eu tentei então para responder esse problema que eu não vou dar toda a resposta aqui porque eu não quero dar spoiler do livro eu tentei analisar alguns outros casos que existiam já no tempo da Justiça que não eram relacionados a trabalhadores que trabalhassem remoto porque era uma situação muito nova mas que trouxessem situações semelhantes como um dos casos que eu encontrei é uma pessoa que trabalhava uma semana fixa na Holanda e nas outras quatro semanas do mês ele viajava para países diversos naquela semana ele trabalhava na casa dele e o Tribunal de Justiça naquele caso entendeu que o local de trabalho deveria ser considerado a casa dele para fins de jurisdição ou seja para fins do local onde ele vai poder entrar com a ação contra o empregador que ali seria o local entre aspas mais fácil mais acessível mas com relação a qual a lei nacional aplicável eu não localizei até aquele momento da elaboração dessa tese qual o seu entendimento então criei o meu próprio entendimento e fixei o entendimento pensando em algumas premissas pensando por exemplo se dois empregados fossem contratados do mesmo dia para fazer a mesma função da mesma empresa mas um morasse na França e outro morasse na Itália e fosse entendido que deveria ser aplicada a lei de onde eles moram nós teríamos uma grande dificuldade porque por exemplo eles teriam direitos de trabalhistas diferentes aquele que mora na França teria cinco semanas de férias por ano enquanto aquele que trabalha na Itália teria apenas quatro semanas de férias embora os ambos tivessem a mesma coisa todos os dias para o mesmo empregador já estou aqui dando uma dica que ao meu ver então não deve ser considerado domicílio do empregado e também nós podemos pensar uma empresa que contrata empregados nos 27 membros da União Europeia e teria que aplicar 27 leis nacionais diferentes o que seria impensável para o RH nem lógico mas a resposta em si dando apenas um pequeno spoiler foi no sentido de pensar qual seria a norma que seria mais segura para ambas as partes pensando na segurança do empregado mas também na segurança jurídica com relação ao empregador e também para evitar situações de dumping social ou seja que o empregador escolha contratar empregados em determinado país apenas para pagar verbas trabalhistas um pouco mais entre aspas baratas por exemplo mesmo na União Europeia nós temos grandes diferenças com relação às normas trabalhistas por exemplo a Romênia tem normas trabalhistas muito mais brandas em comparação a França e tem normas trabalhistas muito mais protetivas então se a gente deixasse a carga do empregador escolher qual é o país que ele quer contratar os seus empregados para aplicar a lei naquele país nós teríamos um grande problema relacionado à questão de dumping social então a minha a minha defesa é de que deve ser considerado o local da sede da empresa quando não houver um apoio de outras partes seja mais benéfico bom basicamente era isso eu quero novamente agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje na minha cidade na minha universidade que eu quiser ainda ir na minha casa com tantos amigos familiares agradecer pelo carinho de todos que puderam vir aqui presencialmente aqueles que não puderam vir presencialmente eu também agradeço inclusive quero registrar a presença do meu marido que ele estava de madrugada lá em Roma assistindo online quero agradecer a presença dele infelizmente não pode estar aqui presente mas está sempre presente de pensamento então muito obrigado novamente e retorno a palavra para o professor Fábio obrigado professora Camila um grande momento hoje então para nós finalizarmos porque além do lançamento era uma festa vamos encerrar essa atividade vou pedir a gravação e você quer tirar uma e você quer tirar uma Obrigado.